Desinstala e bota antares HAHAHAHAHAHA VALEU MENOBRE COÔ É MENOBRE COÔ É MENOBRE COÔ É RAPAZIADA COÔ É RAPAZIADA O moleque deu duzentão pra eu jogar Ô rapaziada Sinto muito reino O menor que doou ai mano Sinto muito Mas pera ai tipo assim Calma ai calma ai Calma ai irmão O cara deu duzentos Pra jogar e o outro Deu duzento pra tirar Eu acho assim, poderia rolar um desempate Tipo assim, alguém mandar dezinho e fala Alô joga, entendeu? Só pra, ta ligado? Equilibrar, só pra dar aquele equilibrado Entendeu? Que ta duzento a duzentos irmão E ai, que que eu faço? Que que será que eu faço? Ai tipo assim, ai ô ô ô ô ô ô Jason Se eu fosse tu eu mandava mais dezinho Só pra garantir, já aproveitava Já escolhi o filme de hoje Olha a promoção irmão Olha a promoção Tu vai, ó, alguém vai mandar dez reais ai E vai mandar eu jogar Ai vai ser duzentos e dez Vou jogar irmão, vou ter que jogar Hellinfinity Valeu meu nobre Se tirar o alo vou doar Seiscentos tal pro Rinal Ué, contigo mesmo irmão Direteu, iiii Xaropim Iiii, ó o Xaropim deu dez Dez pra eu não jogar O menor deu dez pra eu jogar Iiiiiiii E agora irmão, que que eu faço? E ai Jason vai, Jason Ô Jason, tu vai deixar? Olha o zap Eu com cinco reais Eu com cinco reais Tá vendo geral brincando aqui E de birra Foi lá na live Foi lá na live do inimigo E mandou duzentão Venezio, você está banido dessa live Venezio, se você ganhasse isso aqui Venezio Se você ganhasse aqui você não vai receber irmão Eu duvido Que Caveira Games Dá isso aqui ó Duvido Venezio, canal do Caveira Games Eu não dou três meses pra cair Esse teu dinheiro aí Vai ter sido jogado em vão Aquele lá de cima tá vendo Venezio Então hoje eu faço seu funeral Aqui nesse canal Venezio Você está banido Você não é mais bem vindo nesse canal Venezio Venezio, faço das minhas palavras a lei Nunca mais entraram nesse canal Funeral de quem? Do Venezio, do Venezio, do Venezio Está banido, está banido Não vou jogar, não foi o Venezio? Que doou pra jogar? Agora doou pro Renan jogar irmão, vai lá Aqui meu filho, aqui Venezio, ó, ó Ó, ó, ó Venezio, ó Desinstalado irmão O bem venceu Doou pro Renan jogar meu nobre Meu nobre, e aí? O que a gente joga agora? Salve o Alex! Alex consagrou com cinquenta reais Tu zoando KKKK joga o jogo é carai Pobre Vasco da Gama é pobre, só deu dois reais Então É que deu um bug aqui Deu um bug aqui, mano Deu um bug aqui, mano Deu um bug aqui, que o jogo desinstalou sozinho, mano Segue seu anel! Segue seu anel! Por quê? Cesar que libertou o macaco com cem reais Pelo PIT Vai jogar sim Eu desistarei o jogo há mó tempão, cara Pô, aqui eu vou ter que fazer outra live, mano Não vai dar pra baixar o jogo O jogo tem sessenta giga, velho